Colegas e colegas, tudo bom? Então meus amores, antes de mais nada já deixa aqui o like se inscreve no canal então meninas e meninos, me siga no instagram que é arrobaizirinha2 o canal da minha parceria tá aqui na descrição do vídeo essa cara aqui com esse resto de maquiagem, não ligue né, porque a pessoa aqui tá meio bagunçada, muitos vídeos então meus amores, o vídeo de hoje é tirando coisas que eu não uso de maquiagem, tipo, tem muitas muitas não, né, porque eu não tenho essa coleção imensa eu tenho muitas coisas que eu não uso e eu quero doar dar pra alguém, tipo, da minha família ou qualquer outra pessoa né, que, um pouquinho pra cada um eu não tenho também essas coisas todas, não eu tenho aquela coleção imensa, não mas eu tô vendo que eu tenho muita coisa que eu não uso, gente, demais, tipo, coisa que eu não venho medo porque eu sempre faço a mesma maquiagem, entendeu e é isso eu vou organizar, aproveitar, limpar então hoje, mais nada, deixa que eu gostei e vem comigo roda a vinheta meninas, vou interromper aqui um pouquinho pra falar do canal da Larissa vai aqui na descrição vou entrar no canal da Larissa vamos ajudar ela a chegar a 1k, meus amores e também vai no canal da minha parceria Vanessa Martins tá bom eu vou ajudar ela a bater 13k e logo, logo vou ter um propósito pra vocês vocês vão gostar muito com eu e a Vanessa, tá então, antes de mais nada eu posso ficar com o vídeo e desculpa aí ter interrompido vocês então, meus amores vou começar pelas bases né eu organizo minhas bases nessa caixinha azul como vocês estão vendo e bora lá eu vou ficar com essa base da Avon aí que eu comprei esses dias e também porque ela não é minha cor ela é branca e eu preciso de uma base branca todas as pessoas têm que ter uma base branca porque nem sempre na família são todos negrinhos, né como eu esse creme aí pra remover cravo e esse protetor solar também vou ficar eu vou ficar com essa base da Vult minha cor, gente pra se alguém perguntar é a 06 de qualquer base ou então bege escuro tá bom e eu gosto muito dela esse da Vult eu encomendo pra todas as pessoas porque é perfeito tenho essas duas bases da Queen efeito Marte HD eu vou dar a meia e vou ficar com a cheia e tenho essa também da Avon eu vou dar a meia e vou ficar com a cheia eu tenho esse Prime da MAC MACB tenho também essa basezinha pequena e a base da Avon eu vou ficar também tá bom e bora pra minha parte favorita batom, gente sou a louca do batom amo batom, gente então eu vou doar uns batonzinhos, né, gente porque tem muito batom que eu não uso tem uns, gente da mesma cor e até lacrado como vocês estão vendo aí ó, tem dois que são do mesmo jeito tá vendo? e lacrados que é uma pessoa que é doida então eu vou ficar com um lacrado e um que eu já tenho, né que são cores diferentes e um outro eu vou doar esses quatro batonzinhos que eu vou mostrar pra vocês eu não vou doar porque eu comprei agora e estou testando né são perfeitos, gente esse batom eu já usei o vermelho também tenho esses batons aí até preto eu tenho ops, é rímel até batom preto eu tenho, gente e eu vou doar esses aí que vocês estão vendo acho que eu só vou ficar com esse e esses três mesmo tirei dois, né doar esse eu vou ficar porque eu comprei esses dias também perfeito vou ficar com esse também que foi desses dias e esse também mas depois se eu enjoar, né vai pra doação vou ficar com esse também marrom, esse nude, né e vou doar esse roxão, gente porque eu não uso mais ele e eu gostava muito dele mas não uso mais gente, tem esses aí da Intense eu vou ficar com esse roxão esse rosinha vou ficar esse nude, meu rosa e coral vou ficar e esse laranjado hum, não sei acho que eu vou dar esse rosinha aí não gostei muito dele tem esse outro também esse meu roxinho e eu vou ficar ah, bora lá natura só vou ficar com um, gente desses dois aí eu vou ficar com um rosinha esse nudão aí eu não quero não combina pra minha cor olha muito claro, né e vou doar ele vou ficar com um rosinha que eu acho mais que combina mais vocês estão prestando atenção a maioria dos meus batons são novos, né gente é porque eu uso um pouco uso outro uso outro esse aqui eu ganhei da minha parceria eu vou ficar, né que amei a embalagem amei tudo esse aqui eu ganhei de uma fã também vou ficar esse eu já tinha não tava usando mais vou doar e esse aí eu também vou ficar porque eu gosto muito que é da Mary Kay perfeito os batons da Mary Kay vou ficar também esse batom também ganhei da minha parceria Vanessa também vou ficar amo ele esse os também eu vou ficar porque eu só tenho ele né, pra entratar e esse batom também da Soul da Edora também vou ficar e esses dois também um que é em lápis e um outro que é da Mary Kay que eu também vou ficar agora é pra ir sombra, gente como vocês estão vendo eu tenho sombra na embalagem ainda sim, gente tem pigmentos né vamos mostrar agora qual que vai pra doação ai, ai, ai isso dá uma dó mas vai fazer alguém feliz né, gente olha, eu tenho duas sombras iguais né, da Belly Angel vou doar uma tem um 3 da Belly Angel esse com a teto aqui estão tudo, gente no plástico tá vendo tudo ainda no plástico que eu não usei e eu vou ficar só com um e vou doar duas, gente porque, né não uso muito então é isso vou ficar com esses dois pigmentos porque eu uso muito eles essa sombrinha vou doar também esses dois pigmentos eu vou ficar porque eu também uso bastante ah, não fica só com o branco esses eu vou doar vou ficar 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 esses dois eu vou doar e vou ficar com o outro doar, gente faz bem agora eu vou para os blush né gente esse blush da Avon eu usei muito né não quero eu vou querer esse da MAC MACB que é meio que novinho tô amando esse aí eu vou ficar também da Tango esse Natura não vou ficar e esse outro da Natura eu vou ficar minhas palhitas eu vou doar essa tá meio acabadinha né mas dá para usar bastante tá só suja vou doar essa aí também vou doar essa também vou ficar só com essa da Vult Makeup fica só com essa aí mesmo gente rime é uma coisa que eu amo eu vou ficar com esse porque eu gosto para passar nos cílios inferiores vou ficar com esse que também foi parceria Vanessa Martins que me deu eu amo ele gente levanta bem vou ficar com esse novo que eu comprei vou doar esse que eu não uso mais ele mas ele também é muito bom acho que eu vou doar esse não vou ficar com ele porque eu gosto muito dele e eu vou doar esse outro vou doar esse também que eu não uso há um tempinho já e vou ficar com esse que eu gosto também muito dele ficar só com cinco rimeus vamos por lápis de olho né gente tem três lápis de olho aí que tá lacrado eu vou doar dois ficar com dois vou ficar com esse vou doar esses dois olha gente deu uma sacolinha cheinha fazer alguém feliz tá doar né que doar faz bem e olha como ficou bem organizadinho ficou as sombrinhas aí embaixo ficou o meu pó rimeus pouquinho rimeus fiquei mas tá bem né o que eu uso é o melhor fiquei com essa partezinha esponjinha bagunçada suja pra lavar ok com isso só meus pincels também pra lavar e